Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe novamente a minha irmã Nyumara Oi Que está passando pela transição capilar Se você gosta de vídeo de bate-papo, já vai deixando seu like pra você não se esquecer E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Então se você quer saber mais sobre como passar pela transição com o Brock's Braid Continua assistindo o vídeo e vem com a gente Vamos falar um pouquinho sobre como passar pela transição capilar com o Brock's Braid Como vocês viram, a minha irmã está de Brock's Braid Ela resolveu passar com ele no cabelo E ela vai falar um pouquinho o que ela está achando sobre como passar pela transição com ele E aí? Ah, eu estou achando muito bom Porque eu já acordo arrumada, né, Bey? Porque já acordo com o cabelinho pronto Tomo meu banho, isso, minha roupa e ó Prontinho Prontinho Eu resolvi passar a minha transição capilar com texturização Eu fazia texturização com coquinhas e texturização com twist Se vocês não sabem como que faz essa texturização, já tem aqui no canal Como eu nunca usei Brock's Braid, a minha irmã vai falar como que ela lava as tranças no cabelo dela Então, eu uso um borrifador, coloco água e um pouco de shampoo que dá pra lavar só o meu cabelo Porque depois o resto do shampoo vai pros comprimentos das tranças Muitas meninas falam que Brock's Braid pesa muito E aí? Pesa muito? Depende do material O meu, quando lava, meu Deus E a outra, quando eu coloquei bem grandona, pesava Porque eu costumei ter o cabelo sempre curto Sempre tive o cabelo curto Se vocês não sabem como que é o cabelo da minha irmã Porque ela já veio aqui uma vez no canal Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês assistirem, pra vocês verem a diferença Essa é a segunda trança que ela coloca A primeira vez que ela colocou era aqui embaixo, assim Eu vou colocar uma foto aqui do lado também pra vocês conferirem Por que que você resolveu passar pela transição capilar? Porque meu cabelo quebrava muito, eu passava química Ele ficava bonitinho, chegava até aqui, depois ele quebrava Aí ficava só um meio que assim, ó Eu acordava com o incalopsita Só um pedaço do meu cabelo aqui sempre Aí eu disse ele bem Porque não adiantava ter o cabelo lindo A minha franja ficava linda, mas aqui atrás ficava tudo repicadinho E por que que você optou pelas tranças? Porque era o melhor jeito de mim não fazer escova Porque meu cabelo não tem como amarrar Aí como que eu ia acordar cedo pra trabalhar Tinha que ser uma coisa mais prática, mais rápida Que desse pra mim controlar o dia a dia Ela vai mostrar como que ficou a trança no cabelo dela Olha, as tranças ficou bem feitinhas, ó Como vocês estão vendo Ó Bem separadinha Quanto tempo demorou pra fazer as tranças? Bom, da primeira vez começou duas horas E eu saí de lá dez horas na noite Porque era bem grande A segunda eu cheguei lá a um meia mais ou menos Saí de lá oito horas Mas só, tipo, meu cabelo Parecia que era pequeno, mas a minha cabeça é grande Dá muita trança Eu tinha até dó dela, coitada Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like se quiser me ver aqui de novo Apesar que eu já vou gravar um outro Pra poder... Fazendo ela de cobaia Comente Comente Compartilhe com as suas amigas Que estão passando em transição capilar É uma boa opção aí, ó Colocar essas belezinhas Verdade Você já acorda arrumado Me siga no Instagram Que eu vou deixar linkado aqui embaixo Minhas redes sociais, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado Meu irmão veio de coração aqui no canal novamente Obrigada Então, um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vocês vão me ver mais uma vez